Isso é uma linguagem, Luiz, que é aprendida? Como é que a pessoa aprende a usar isso? Você pode... tem muito material sobre isso, né? Que a gente pode encontrar na internet, artigos científicos, né? Quando digo material, tem artigos científicos, tem material mais popular também, falando sobre isso. Mas, essencialmente, a base de tudo está lá, em 2008, na criação do blockchain e do Bitcoin. Então, ali você tem a chave para os algoritmos que precisam ser utilizados e aí você pode carregar aquilo no seu equipamento para ele ser um servidor e carregar numa rede. As empresas, quando fazem isso, elas contratam consultorias que vão apoiá-las nesse trabalho. Então, hoje você tem, por exemplo, um trabalho da IBM. A IBM tem um produto de blockchain, né? Você tem a Century, tem um produto de blockchain. A Microsoft tem um produto de blockchain. Então, elas vão apoiar as empresas que não precisam se especializar nisso para conseguir montar essas soluções. A gente contrata um Salesforce para resolver o funil de venda. Uma empresa pode contratar uma solução de blockchain para resolver o problema da informação e de como essa informação é armazenada e de como eles vão garantir a idoneidade dessa informação. É isso? Exatamente. Então, você consegue hoje ter apoio de várias empresas para fazer isso. Quer dizer, ninguém precisa fazer sozinho, dá para encontrar aí no mercado várias empresas já especializadas em fazer isso. Agora, veja, a facilidade que a gente tem acesso a isso, por ser uma rede aberta, né? Open source no sentido de ninguém é dono do código, ou seja, eu posso ter ali uma capacidade técnica de entender e replicar isso, né? Eu posso montar, por exemplo, uma empresa de validação de assinaturas. Agora, nós estamos trabalhando remoto, né? Preciso assinar um contrato com você. Você me manda aqui, olha, Luiz, eu preciso de um contrato de sessão de imagem. Tipo aquele design. Isso. Então, o que eu posso colocar? Quando você assina eletronicamente, você ganha lá um numerão, não ganha? Sim. Então, esse numerão provavelmente está dentro de uma tecnologia blockchain. Está mostrando e não está vendo o que estão usando. Exatamente. Entendeu? Então, não só as criptomoedas, elas são usadas. Quando a gente ganha, Luiz, por exemplo, quando a gente dizer hipoteticamente que a gente esquece as nossas senhas e faz um pedido de uma segunda senha e recebe aquele verificação dupla e não sei o que, isso tem alguma coisa a ver com blockchain ou pode ter alguma coisa a ver ou é só um outro número? Não, isso é bem mais simples, né? Isso é um serviço que tenta impor alguma segurança, algum sigilo, né? Mas ele é mais, vamos dizer, vulnerável. Ele é mais vulnerável. Porque eles são operações individuais. Então, você perdeu a senha, ele vai te mandar isso e vai concluir o processo ali. Eu perdi minha senha, ele abre um outro processo, manda para mim e acabou. Quer dizer, um não está ligado com o outro. Não é um ciclo que está ligado, que precisa decifrar o anterior e tal. Isso, exatamente. Agora, por exemplo, você falou de jogo, né? Então, já tem plataformas de jogos que estão adotando o blockchain para validar as operações que são feitas dentro dos jogos. Porque sabe que é um mundo, né? Eu tenho dentro de jogo... Comprar... Exatamente. ...do Fortnite, né? Eu tenho muitos itens para serem comprados. Eu ganho coisas à medida que eu jogo. Eu cedo as coisas, né? Posso entregar para outra pessoa, para um amigo meu, etc. Como é que a gente garante tudo isso? Imagina a quantidade de pessoas que jogam um jogo online desse. Quantas transações financeiras estão havendo dentro de uma plataforma dessa? E quantas reclamações poderiam haver se acontecesse assim, olha, eu comprei uma arma de você. Você não me entregou a arma. Mas eu comprei, que eu vou abrir uma disputa na plataforma para dizer que eu te paguei e que você não me mandou. Imagina quantas disputas dessas estariam em aberto online numa plataforma dessa que atende milhões de pessoas no mundo todo. Então, usando uma tecnologia de blockchain, assim, fiz a transação, a transação é de 10 moedas, são 10 moedas do começo ao fim da vida. A Carol me entregou o equivalente às 10 moedas, pronto, fechou a transação, está registrado nesse livro Razão, ninguém mais mexe nele. A Carol não me entregou, a transação está em aberto. Então, essa é a garantia que a gente tem numa cadeia de blocos e que vai sendo utilizada cada vez mais pelas empresas. Como eu te falei, em vários lamos a gente tem soluções aparecendo por aí. Algumas empresas são startups, que vêm aí com soluções inovadoras para atender esses diversos mercados. Na parte de shows também, você tem muito trabalho de afiliados, em que você tem os promoters. Então, eu quero lançar um show, eu sozinho não consigo chamar muita gente para ir no show, mas eu tenho lá uma rede de afiliados que vão fazer a entrega, a venda dos ingressos para mim, conforme ele fizer a venda, eu remunero ele. Como é que eu controlo isso? Eu vendi mil ingressos. Como que eu sei que 200 foi seu, 300 foi do outro? Então, eu tenho lá um token para validar esses ingressos. A gente pode colocar uma segurança que não só garanta que eu vou remunerar você adequadamente, que ninguém vai passar por cima da sua indicação, como eu valido o ingresso que está lá na ponta da pessoa. Ou seja, a pessoa não tem um código de barro, um QR Code. Ela tem um código que vai ser validado na própria rede blockchain. Estou entendendo que para a gente que não trabalha com tecnologia, o blockchain hoje, ele é uma garantia. E daí, numa perspectiva empresarial, ele é uma vantagem da nossa empresa. Se a gente puder falar, nós trabalhamos com blockchain, isso é uma vantagem competitiva de garantir, de alguma forma, idoneidade e dizer que a gente, que os clientes, nossos clientes vão ter muito menos problemas se a gente oferecer uma solução que é desenvolvida via blockchain. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Você vai impor mais segurança aos seus processos, você vai ter menos fraudes, menos reclamações de coisas que poderiam acontecer no meio do caminho. Você, então, garante sigilo, garante essa segurança para as pessoas. E tem um processo mais limpo, rastreável. Você consegue enxergar todas as coisas que estão acontecendo. Imagina hoje, nesse momento de pandemia, quantas vacinas trocadas já foram dadas nas pessoas. As pessoas tomam a primeira dose da vacina A e a segunda dose da vacina B. Imagina se eu tivesse ali, em cada frasquinho de vacina, um código que permitisse fazer o rastreio dessa vacina. Bastava passar um leitor ali, validar na rede de onde saiu essa vacina. Eu consigo saber desde onde ela foi lá, se o laboratório que produziu ela está na Índia, está na China, está nos Estados Unidos ou está na Inglaterra. Consigo ter o rastreio completo do material e saber se ele é verdadeiro. Porque só ele tem, de acordo com a sequência de blocos, aquele número. Uma vacina falsa jamais seria aplicada em alguém, a menos que não fizesse a conferência. Se você tem o mecanismo de conferir, acabou a vacina falsa. Acabou tudo falso. Não tem mais nada falso. A partir daí não tem mais cigarro falso, não tem mais aparelho eletrônico falso, iPhone falso, não tem mais nada disso. Você garante... É uma tecnologia que garante a segurança do produto, vai, ou do serviço que está sendo comprado. Exatamente. Então, você pode aplicar isso em tudo que você imaginar. Quantos anos eu levei para entender isso, Luiz? Pelo menos dois. Mas acho que agora entrou, hein? E acho que para quem está discutindo também, porque, gente, se eu entendi, acho que vocês já entenderam faz um tempo aí. Que legal, não? Que legal. Não tinha entendido realmente que era uma solução de tecnologia e não, na minha cabeça, era um sistema. Era uma linguagem de programação ou um sistema ou alguma coisa para quem é de tecnologia. Então, hoje está bastante acessível, né? Então, a gente tem muitas empresas de várias áreas, vários segmentos aí da economia que estão utilizando ferramentas, né? O algoritmo de blockchain e dando mais, assim, transparência e segurança aos seus negócios. Como eu falei, em todas as áreas você pode ter isso como maneira de checar que a informação flua dentro da sua cadeia sem que ela se perca, sem que ninguém altere isso no meio do caminho, garantindo tudo do começo ao fim aí. Toda a parte de entrega, a parte financeira associada, tudo. Perfeito. Nossa, muitíssimo obrigada, Luiz. Amei. E semana que vem nós vamos falar de Bitcoin especificamente e outras criptomoedas. Isso. Vamos falar um pouco dessas moedas, né? Baseado nisso que a gente começou hoje, né? Já damos continuidade a esse assunto do blockchain que está por trás das criptomoedas em geral. E a gente aborda um pouquinho as características delas e se é legal ou não é. Enfim, todas essas características aí associadas às criptomoedas que é muito importante para a gente conhecer aí o que vem ao dinheiro do futuro, né? Eu vou te falar que essa semana um graduado da Fossil University me ligou da área de games e falou que me pediu ajuda para indicar três pessoas, três game designers para ele contratar e falou Carol, se eu quiser pagar em Bitcoin, você acha que o pessoal daí vai curtir? É, a menos... Não sei. A menos dessas grandes variações, né? Não sei se eu ia responder. O problema são essas grandes variações. Ela é uma moeda muito volátil. Muito volátil. Eu te digo sempre. Bolsa de Valores, você tem lá um conceito chamado Circuit Break. Se tem algum problema lá, a Petrobras vai trocar o presidente, começa a cair a ação, 10% para. Fecha tudo. Acabou o máximo? Fecha tudo. Então você tem isso. Agora, as moedas, criptomoedas, não tem isso. Então ela não tem limite para subir nem para cair. Então a pessoa pode falar, ok, eu aceito receber em Bitcoin. Na hora de pagar, o Bitcoin está caindo, o cara fala, opa, peraí. Eu não sei se eu quero, não. Entendeu? Então ele vai muito da volatilidade da moeda. Mas olhando a longo prazo, em 2002, quando a gente estava fazendo a implantação do sistema de pagamentos brasileiro, que foi uma revolução tecnológica, porque a gente partiu de um modelo de compensação noturna, em que a gente pagava com cheque, o cheque demorava até 3 dias para cair na sua conta. A gente implementou uma que eles vão chamar do TED, que você conseguia, dentro do horário bancário, fazer transferência de um cliente para outro, de qualquer banco que fizesse parte do sistema financeiro nacional. Bom, para usar isso tudo, tem toda essa tecnologia de criptografia que eu falei para vocês no início. Tudo isso que a gente está usando lá, os algoritmos, tudo está dentro lá da nossa solução do SPB, o sistema de pagamentos, que implementou as TEDs. Mais recentemente, a gente implementou o PIX, que você consegue fazer também, só que o PIX, ele faz 24 horas todos os dias da semana. E sabe o que está por trás dele? As mesmas tecnologias de criptografia que estão na base do sistema de pagamentos que implementou as TEDs. Então, a gente tem aí uma evolução do sistema financeiro que caminha junto com essa necessidade de criptografar as informações, de dar sigilo, de dar segurança para que eu não possa ter margem para dizer, olha, eu fiz o pagamento, está aqui a prova, tiro uma imagem, falsifico a imagem, mando para você, e você fala, mas eu não recebi. Ou seja, você tem como rastrear isso tudo. E o legal é isso, você vai dando cada vez mais segurança para todo o processo. Porque ninguém consegue entrar no meio da rede e subtrair dali uma operação. ninguém consegue entrar lá e alterar o valor da operação. Então, você garante a ponte do início ao fim. Então, acho que é interessante esses modelos que vão aparecendo aí dando cada vez mais segurança para a gente. que vão aparecendo aí para a gente. E aí Obrigado.